Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Thiago Prux, sou um dos sócios da Capitalizo. Nós somos uma empresa de análise e recomendações de investimentos e hoje a gente vai falar um pouquinho a respeito de montagem de carteira de ações. Como sempre, eu peço para quem não é inscrito se inscrever no nosso canal, para quem gostar do vídeo, dá um like, compartilhar e para quem não ativou o sininho para receber as notificações dos novos conteúdos, que fique à vontade. E, além disso, pessoal, não se esqueçam de nos seguir no Twitter e também no Instagram. Muita gente, pessoal, nos pergunta qual é a melhor forma de montar a sua carteira dividindo em ativos diferentes. É melhor investir em small caps, empresas de dividendo, empresas de crescimento, empresas de turnaround, que aqui a gente chama de recuperação e assim por diante. Eu vou passar para vocês hoje, pessoal, a forma que os analistas da Capitalizo separam essas estratégias e a forma que são montadas as carteiras de ações até para ver se dá uma luz para quem tem dúvida em relação a isso. Claro que não é uma verdade absoluta, pessoal, mas como uma empresa de recomendações, a Capitalizo tem que ter diretrizes e os nossos analistas seguem essas diretrizes para passar as recomendações. Então, a primeira coisa que a gente tem que ver é o que o pessoal aqui da análise chama de macro e tendências. Como a política, como o macroeconômico no Brasil e no mundo e como as tendências de mercado vão afetar as empresas que nós temos na companhia ou aquelas empresas que o pessoal quer colocar nas carteiras pensando no longo prazo. Porque, claro, o ideal seria a gente ter em carteira uma empresa que, independentemente do dólar estar alto, está baixo, está ganhando dinheiro, independentemente do partido político estar no poder, está ganhando dinheiro, tem negócios que estão aí há 80, 90, 100 anos no mercado, mas pode acontecer que a gente tenha alguma mudança em algum desses cenários que, ou se não inviabiliza o nosso negócio, ele deixa de ser um negócio tão bom como ele era antes. Nós temos aí um exemplo, talvez, o mais atual da Cielo. A Cielo era uma empresa que era muito boa até em carteira quando tinha barreiras altas de entrada do setor, mas em função da regulamentação. A partir do momento que aquelas barreiras foram caindo, aquilo foi um convite para a concorrência e para a queda de margens da empresa, o que acabou acontecendo quando a gente pega nos últimos cinco anos. Não tem problema nenhum, tá, pessoal? O investidor tem em carteira alguma empresa que está crescendo por causa de algum benefício legal, por exemplo, por causa de uma lei. Agora, o investidor tem que saber que a partir do momento que aquela lei cai, a empresa pode se prejudicar. É a mesma coisa se eu ser sócio de uma empresa que é focada 100% do Minha Casa Minha Vida, termina o programa, a empresa pode sofrer bastante. Isso tem várias empresas que têm incentivos fiscais e assim por diante. Isso tudo ligado a questões legais. Tem a questão macro mundial, por exemplo, tem empresas que se o dólar começar a subir sem parar, inviabiliza o negócio da empresa. Imagina uma empresa que importa muita máquina, por exemplo, não vai conseguir importar nada se o dólar subir demais, a não ser que ela consiga repassar o preço. Se ela está num mercado muito concorrido e não consegue repassar o preço, praticamente inviabiliza o negócio dessa empresa. E temos também as tendências, que pode ser tanto uma tendência macro, macro como pode ser uma tendência do setor da companhia. A gente pega, por exemplo, há alguns anos atrás, tem gente que não vai se lembrar disso, não sei se tem a mesma idade que eu, mas teve um determinado momento do mercado que se tinha dúvida que se o que ia vingar era plasma ou LCD. Imagina quem investiu um monte de dinheiro em plasma, o que acabou vingando foram as TVs de LCD. E, claro, nos últimos anos e cada vez mais nos próximos, os avanços tecnológicos vão destruir algumas barreiras de entrada para algumas companhias. A gente viu agora, nesse período de quarentena, claro que era impensável, talvez há dois anos atrás, a gente pensar que tem empresas que iam ficar dois, três meses fechadas da parte física, mas está cheio de empresa grande, a gente viu empresas de varejo que nem e-commerce tem. Então, essa questão tecnológica também é outra coisa que a gente tem que acompanhar cada vez mais de perto, se a empresa que a gente tem em carteira ou quer ter em carteira pode se beneficiar desse processo ou não, ou se esse processo vai terminar com essas barreiras de entrada que esse negócio pode ter. A gente pega aí como mais um exemplo, esses dias eu estava lendo que tem empresas nos Estados Unidos que já está investindo da parte de propaganda, por exemplo, 30%, 35% para o online, para o Google, para a publicidade na internet, era um dinheiro que era destinado todo para a televisão. Quantas pessoas nem têm mais TV aberta? Eu sou um, por exemplo, que não tem mais. Isso é uma tendência que, vindo para ficar, que é o que tudo indica, muda totalmente de figura o negócio da televisão. Então, o investidor precisa estar muito por dentro do que está acontecendo, tanto com essas tendências macro de questões de política, de economia, quanto dessas tendências de mercado mesmo. E, claro, pessoal, tem negócios que são diferentes. Por exemplo, tem negócios que, em termos de tendência de mercado, dificilmente vão ter um produto substituto, uma empresa de saneamento que trabalha com água, por exemplo. Mas, por outro lado, são empresas que podem ter uma interferência maior na parte de regulamentação, de leis. Então, a gente tem que avaliar e tem que entender bem onde a empresa está inserida nesse processo. E aí a gente saiu lá da parte macro, da parte de tendências, vamos para o micro. É ver a governança da empresa, ver quem são os concorrentes, as vantagens competitivas, fazer uma avaliação profunda dos resultados da empresa, fazer visita para as companhias, ver a questão do endividamento da empresa, fazer o valuation. Por exemplo, o pessoal aqui da análise usa o fluxo de caixa descontado, que ajuda nesse processo, faz uma análise do mercado da empresa e assim por diante. E voltado mais para a parte micro também. E a partir daí, pessoal, a Capitalismo, os nossos analistas trabalham com essas estratégias aqui. A estratégia de dividendos está focada em dois tipos de ativos. Aqueles ativos que já pagam bons dividendos hoje, que tem um payout elevado ou tem um yield elevado, a gente pega como, por exemplo, as empresas seguradoras ou a própria Itaúsa, e aquelas empresas que têm uma perspectiva positiva de pagar bons dividendos no futuro. Que são empresas que, pela característica dos negócios hoje, no futuro, tendem a pagar bons dividendos. Eu gosto de dar como exemplo a Cozã. A Cozã não tem um payout alto, não tem um yield alto, mas quando a gente olha a estrutura da Cozã, a gente vai ver lá que tem a Congas, vai ver que tem a parte de distribuição de combustíveis, e a partir do momento que a Cozã diminui os investimentos que ela tem feito nos últimos anos, foi uma empresa que era só açúcar e álcool e virou uma holding, a tendência é que ela comece a pagar mais dividendos no futuro, assim como a gente viu no setor bancário. O setor bancário, quando eu entrei na Bolsa, ele não era considerado um bom pagador de dividendos e hoje ele é considerado um bom pagador de dividendos. Então tem essas duas análises, esses dois tipos de recomendação, tanto os que já pagam, quanto aquelas empresas que têm uma perspectiva positiva. Tem os ativos de recuperação, pessoal, que tem muita gente que chama de turnaround. Na Capitalizo, para as recomendações de longo prazo, dificilmente vai ser colocado um ativo que está em recuperação judicial, por exemplo. O pessoal da análise, até porque as recomendações são de longo prazo mesmo, tendem a ser mais conservadores nesse sentido. Deixa eu pegar um exemplo de uma empresa de recuperação, a Rumo Logística. Rumo Logística era uma empresa, quando era América Latina, a Rumo Logística passou por uma situação muito ruim e foi uma empresa que fez todo esse processo de turnaround. Um pouco até está pagando dividendos. E é interessante também pegar esse tipo de companhia. E as empresas de qualidade barra crescimento. Tem empresas que são empresas de crescimento, que elas podem apresentar um lucro menor, porque elas estão comprando outras companhias ou elas estão investindo para crescer. E tem empresas de crescimento que não têm tanta necessidade de investimento, mas elas continuam crescendo bem de forma orgânica e também são empresas de qualidade. A gente pega como, por exemplo, a WEG. A WEG é uma empresa que vem apresentando um crescimento bom também, principalmente o crescimento orgânico. Ela tem feito várias aquisições, mas é uma empresa de qualidade e uma empresa também que vem apresentando um crescimento forte. E se nós pudéssemos, pessoal, simplificar todo o processo, hoje tem mais de 40 itens diferentes que o pessoal da análise avalia para fazer uma recomendação de uma empresa, mas se pudesse dividir, pudesse sintetizar isso numa frase só, seria o quê? Buscar empresas, buscar ser sócio de empresas com bons negócios e que tenham ao longo do tempo um crescimento saudável e lucros crescentes. Porque ao longo do tempo, é o que a gente fala, o preço da ação, o lucro segue o preço ou o preço da ação segue o lucro. Quanto mais a empresa lucrará, mais as pessoas vão ficar interessadas em ser sócio das empresas, mais elas vão comprar as ações dessas empresas e a tendência da empresa, a tendência da ação é se valorizar. Então a gente tem o caso aqui da Renner, de 2006 até 2019, na barra azul aqui nós temos o lucro e nessa linha laranja aqui nós temos o preço da ação. Cresceu o lucro ao longo do tempo, também cresceu a ação. Só que o que acontece, pessoal? É muito importante a gente entender qual é o estágio que a empresa está. Por exemplo, se a gente fosse pegar a loja as Renner lá nos anos 90, quando a empresa não estava tão boa das pernas, estava mal das pernas até, e ela, vamos dizer, passou por um processo de turnaround, o gráfico ia ser bem diferente. Da mesma forma que a gente pode ver uma empresa que é uma boa pagadora de dividendos, também com o lucro crescente, mas que pela característica da empresa, ela vai distribuir mais lucro. Não é o caso da Renner. O caso da Renner, claro, quem comprou as ações bem lá atrás, quando a Renner paga um dividendo, o Will John Cost, que é o que eu vou ter de retorno de dividendos em relação ao que eu paguei, ele pode ser alto. Mas a Renner é uma empresa que necessita muito capital para crescer. Então a gente pode ver um gráfico parecido com esse numa empresa de dividendos, por exemplo, uma seguradora. Normalmente as seguradoras têm estruturas mais enxutas. Uma estrutura de uma seguradora grande aí vai ter o quê? 400, 500, 600 funcionários, dependendo da seguradora. Qualquer empresa grande aí tem 10, 15, 20 mil funcionários. Quantas lojas a Renner tem, por exemplo? Uma seguradora já tem essa questão de ter essa vantagem de ter uma estrutura mais enxuta. Ela pode crescer bastante também e pagar mais em dividendos. E como a gente pode ter também empresas que ainda não estão com esse gráfico aqui, mas que no futuro podem ter esse gráfico. Eu até fiz um vídeo de small caps essa semana e eu comentei a respeito da Camille e tinha um comentário. Depois eu vi os comentários lá do vídeo e teve uma pessoa que comentou assim. Ah, mas o lucro da Camille não cresce. Tudo bem, tá? Ah, o lucro da Camille subiu, cresceu 100%, aí vamos pegar nos últimos cinco anos. Deve ter sido mais ou menos isso. 100% dos últimos cinco anos. Mas a gente até estranharia se tudo que a Camille vem fazendo de investimento, as aquisições que a Camille vem fazendo, se mesmo assim ela tivesse um lucro grande. Então a gente tem que entender sempre qual é o momento que a empresa está. Ah, a Klabin é a mesma coisa. A Klabin está com um processo de investimento monstro, tem feito aquisições, tem o projeto de Puma 2, né? Não faz sentido ela ter um lucro grande hoje. Ah, Thiago, mas eu não quero ter empresas que estão nesse processo. Mas é importante que o investidor saiba isso antes de alocar na ação. Qual é o momento que a empresa está? Ela está no momento de colher? Ela está no momento que agora ela vai crescer mais de forma orgânica? Ou ela está naquele momento ainda está em uma fase de investimento intensivo, tá? Então o que é importante aqui, pessoal? É vocês terem as diretrizes de vocês. Eu vou mostrar para vocês como é que o pessoal divide as carteiras recomendadas de longo prazo. Claro que é muito mais uma questão de organização que elas estão divididas em carteiras, mas basicamente são todas montadas olhando isso aqui. Essas três estratégias. Dividendo, recuperação, qualidade, crescimento. Então, por exemplo, nós temos a carteira dividendos mais que é voltada tanto para ativos que são bons pagadores de dividendos quanto para ativos que possam vir a ser bons pagadores de dividendos no futuro. Nós temos a carteira crescimento que é voltada para ativos que estão crescendo de forma orgânica, como eu comentei o caso da WEG e aqueles ativos também que estão plantando muito hoje para colher no futuro. A top recomendadas é uma carteira muito parecida com a carteira crescimento. Podem ser ativos de recuperação, ativos de crescimento, de qualidade e o que pode aparecer na top recomendadas é algum ativo que não necessariamente seja de longuíssimo prazo. Porque essas carteiras, pessoal, são de longuíssimo prazo. Tanto que se pegar nos últimos dois anos e meio, três, tiveram duas recomendações de venda só. Não é para fazer giro, é para a pessoa ir comprando e incrementando a carteira. Claro que a gente vai passando informações das empresas, mas a pessoa ir comprando e incrementando a sua carteira de longo prazo. Está claro, se tiver um ativo que perde o fundamento e sai da carteira. E a top recomendadas pode aparecer algum ativo que não necessariamente a gente vai ficar posicionado no longuíssimo prazo. Vamos pegar um exemplo que o pessoal gosta, a Vale. A Vale é um ativo que é bastante cíclico. Quem acerta o ciclo do minério, o ciclo da Vale, pode surfar uma tendência boa. Não que a gente vai ficar 10 anos posicionado na Vale, mas daqui a pouco se tu pegar um ciclo bom na Vale, pode ficar uns 3 anos, 4 anos, que seria o médio prazo para esse tipo de estratégia aqui da top recomendadas. Mas lembrando, todas as carteiras têm o foco buy and hold no longo prazo. Tem a carteira Small Mid Caps, que também é montada com boas pagadoras de dividendos, com empresas de recuperação e com empresas de crescimento. Só que na Small Mid Caps são ativos de capitalização abaixo de 10 bilhões de reais. Capitalização, pessoal, é o valor de mercado. é pegar a última cotação e multiplicar pela quantidade de ações. Nós temos a carteira buy and hold raiz, que é uma carteira que é mais focada em qualidade. Eu brinco sempre que o pessoal da análise é que é tarado por essa questão do preço importa. Para eles, o preço importa muito. Mas a carteira buy and hold raiz é mais focada em qualidade do que o preço. Então, o preço ficaria um pouco abaixo e a qualidade ficaria um pouco acima, que são aquelas empresas que são reconhecidas no mercado e que têm grandes vantagens competitivas em relação aos seus concorrentes. E a carteira internacional, que o pessoal tinha a intenção de montar só no final do ano, de divulgar só no final do ano. Mas como a gente teve essa baixa agora lá fora, e lá fora tiveram ações que caíram até mais do que aqui, o pessoal antecipou e colocou a carteira internacional. É uma tendência também o investidor cada vez olhar de forma mais global os seus investimentos, até porque hoje é muito mais fácil ter ações lá fora do que era 5, 10 anos atrás. Quando eu comecei a investir, ninguém falava em investir lá fora. Era um processo bem mais complicado. Lembrando que pode investir a partir de BDRs também, só que o problema é que o BDR tem uma liquidez menor e é para investidores qualificados. E outra vantagem que tem dos ativos lá fora é que as companhias têm uma atuação muito mais global do que as empresas brasileiras. Nós temos, claro, empresas que são internacionalizadas, são multinacionais, mas lá fora tem uma quantidade muito maior do que aqui e também tem uma quantidade muito maior de ações lá fora também. E a carteira também é montada em cima daqueles quesitos. Dividendos, crescimento, recuperação e também empresas de qualidade. E aí o investidor fica na dúvida. Poxa, Thiago, mas como é que eu faço para eu montar a minha carteira? O investidor pode simplesmente seguir uma carteira. Ah, eu sou focado em dividendos. monta a carteira e dividendos. Ah, eu gosto de dividendos e quero montar uma carteira lá fora. Pode fazer as duas coisas. Lembrando que nós temos ativos também que podem aparecer em mais de uma carteira, porque tem ativos que podem fazer parte de mais de uma estratégia. Vamos pegar um exemplo aqui, o Banco ABC. O Banco ABC é uma small caps, também é um bom pagador de dividendos e pode ser considerado uma empresa de crescimento também, até porque ele trabalha mais com médias empresas e tem um potencial de crescimento interessante. A PetroRio, a PetroRio era uma empresa de turnaround em 2014, 2015. Hoje está mais focada em crescimento. Talvez não seja um ativo para ficar no longuíssimo prazo, mas a gente poderia pegar um médio prazo com ela, uns 4, 3, 4, 5 anos, cairia bem na top recomendadas e também é uma small cap. Então, pode aparecer o mesmo ativo em carteiras diferentes e por isso que a gente não força essa questão da diversificação. O investidor não precisa ficar preocupado. Ah, mas eu necessariamente eu vou... Eu estou muito preocupado em comprar setores diferentes, empresas diferentes. Isso é natural, pessoal. A partir do momento que a gente pega aquelas estratégias diferentes, é natural a gente diversificar em setores e em empresas diferentes também. Fora que o investidor pode diversificar entre todas as carteiras, que é uma coisa que a gente incentiva, até porque nós recomendamos no mínimo ter 10 ações na carteira. Então, o investidor pode seguir a carteira pronta, ele pode ir montando a carteira aos poucos, eu já vi várias vezes, o nosso cliente começa com uma ação e todos os meses ele vai colocando uma ação nova. Não tem problema nenhum. E pode fazer um mix entre as carteiras, até porque os ativos nas carteiras estão por ordem de preferência, que seria o que o pessoal da análise compraria primeiro. Então, o investidor pode escolher dois ativos de cada carteira, por exemplo, ou pode escolher ele aqueles ativos que ele prefere. Já que a recomendação já está ali, ele pode escolher. Ah, eu gosto mais da WEG, né? Vi que a WEG caiu agora, quero comprar a WEG, tem problema? Não tem problema nenhum, né, pessoal? Se a recomendação está como comprar, não tem problema nenhum, mas como eu falei, é tudo baseado nisso aqui, tá, pessoal? Baseado nessas diretrizes que é interessante, sim, quem não tem ainda, né, quem não tem a sua estratégia, ter a sua estratégia e entender principalmente qual é o momento que a empresa está antes de vocês investirem. Tá certo, pessoal? Isso que eu queria passar para vocês. Eu lembro que essas recomendações de longo prazo, elas estão no nosso produto Invista em Ações. Vocês têm acesso a todas aquelas carteiras ali e mais os fundos de ações também. Quem quer montar carteira diversificada, mais com renda fixa, Tesouro Direto, fundos de investimento, incluindo fundos imobiliários, nós temos o Carteiras Capitalizo, o Full Trader, que é o nosso produto de recomendações de médio e curto prazo, Day Trade, Swing Trade, Long Short, e também tem as recomendações do Invista em Ações, e o Completo, que são todos os nossos produtos com desconto bem bacana. Eu vou deixar para vocês aqui, pessoal, o blog, Telegram, os e-books, os relatórios grátis, e vou deixar também todos os nossos contatos para quem tiver alguma dúvida ou quiser entender um pouquinho mais a respeito das soluções da Capitalizo. Pode mandar e-mail, pode chamar no Whats ou pode nos dar uma ligada aí que a gente bate um papo. Tá certo? Um abraço a todos e até mais.